Um casamento, gente, ele teve que ser cancelado no Brasil, porque a noiva esqueceu dessa regra. Caramba! Isso é real, isso é real. Não é piada, olha aí, ó. A cerimônia seguia normalmente. Em vez de dizer o tão esperado sim, a noiva decidiu fazer uma brincadeira para quebrar o gelo. Eu sou livre, se contém à vontade. Mas acho que você é venido. Não, sim. A piada arrancou risadas dos convidados, mas não do cerimonialista, que encerrou o casamento na hora. Não pode, não pode brincar. Não, nem Deus. Pode acreditar, a cerimônia foi cancelada. Na internet, muita gente ficou chocada com a decisão. Mas pela lei, a recusa em confirmar a vontade de casar, mesmo que seja de brincadeira, leva à suspensão imediata do casamento. A lua de mel vai ficar para depois, já que o casal teve que remarcar a cerimônia. Mas é o quê? O quê? Não! Não, tudo bem que é contra a lei, mas o juiz também te quis ao bom senso. Ela fez uma brincadeira. Ela falou, não, sim. Ela não ficou, não, não vou casar e tal. Ah, a gente para, né? Para, menos, né? E agora a Cacau causou um problema para todos eles. Ela quis. Hoje em dia, a gente tem que se adaptar às coisas do momento. Nós não estamos vivendo em 1950, 60, 70, tempo quadrado. A gente mudou, o mundo mudou. As pessoas têm que mudar um pouco a mentalidade. Ok, o senhor é a sua excelência, o juiz, né? Mas também tinha que brincar um pouquinho e falar, tem certeza? Tem, então vamos continuar o casamento. Porque deu prejuízo para todo mundo. É, eu achei demais também. Lei é lei, né, gente? Lei é lei. Sim, mas eu acho que o juiz poderia ter alertado, falou, olha, eu poderia cancelar esta cerimônia porque não é momento de brincadeira. Mas também um casamento é um momento feliz. Sim, ela quis se contrair. Eu achei exagero do juiz também. Eu achei que podia ter feito o casamento. Posso estar enganada, porque eu não entendo tanto de leis, não sou advogada, não sou juíza, mas eu concordo com a Judite. Você achou que ele agiu certo? Não, não, acho que ele devia ter... Ah, eu achei demais. Ele devia ter um pouco de sensibilidade, só isso. Eu achei que faltou sensibilidade também. Só sensibilidade. Será que não faltou para a noiva também? Não, mas ela também... Às vezes a pessoa não sabe, ela não sabe. É, não tinha essa orientação. As pessoas são leigas. Às vezes, mesmo que você vai casar, a pessoa não explica. Ó, você não pode brincar com o padre, mas não pode brincar com o juiz. Ou com o reverendo, ou com o pastor. É um assunto polêmico, né? É um assunto polêmico, né? Sim. Não brinquem com isso, não. No cartório, não pode brincar. Nítidamente, ela estava brincando. Nítidamente, ela estava brincando. Sim. Ela riu na hora. E ela falou, não, sim. Mas o juiz é a Luísa. Ok, lei é lei. Ele está indo para fazer o trabalho dele. A lei é a lei. Tem que ser igual para todos. Talvez ele não esteja errado. Talvez ele esteja certo. Mas eu concordo com a Júlia. Faltou bom ser. Sensibilidade. Uma sensibilidade. Faltou sensibilidade. A gente era nítido, que era uma brincadeira. Todo mundo viu. Sim. Agora vai...